Olá, genios e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, após ser desmascarado, Lima é preso nos últimos capítulos da novela Topíssima. Se você quiser ficar por dentro de todas as novidades sobre a trama, basta você se inscrever aqui no nosso canal e acessar o nosso site. O link tá aqui na descrição. Aproveita também, já ative as notificações e deixe o seu like. Vamos lá? Carlos sugere que Sofia aproveite para fugir. Lima visita Sofia, mas ela avisa que não quer mais nada com ele. Lima tenta argumentar com Sofia, mas ela se mostra decidida e diz que está tudo terminado entre eles. A herdeira do grupo, Alencar, se declara para Antônio. Diante de Sofia, Angélica finge torcer contra Pedro. Sofia estranha o comportamento de Angélica. Sofia se lembra da noite em que foi drogada. Lima vai até a delegacia. Angélica tenta tirar a ideia da cabeça de Sofia, mas não consegue. A milionária pede para a secretária ligar para Lima na sua frente. Sem alternativa, Angélica liga para ele e Sofia acaba descobrindo que eles a drogaram juntos. Amando de Paulo Roberto. Angélica foge. Lima toma coragem e entra na delegacia. Lima confessa ter drogado Sofia, amando de Paulo Roberto. Graça avisa André sobre a confissão de Lima. André termina de ouvir Lima e o conduz até a prisão. Ainda nos próximos capítulos de Topíssima, Vitor tenta salvar a vida de Edson e oferece dinheiro aos outros bandidos. Bruno ri de Paulo Roberto e Pedro na prisão. Os bandidos não aceitam a proposta de Vitor e espancam Edson. Graça avisa André sobre a confissão de Lima. Edson morre nos braços de Vitor. André se recusa a falar com Fernando. E aí pessoal, quer ficar por dentro de muitas outras novidades sobre a novela Topíssima? Então basta você se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e aproveita também e deixe o seu like. Conheça o nosso site, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho